Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosileão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, o vídeo de hoje eu vim fazer com vocês esse replante aqui dessa rosa do deserto, que tem chovido muito aqui, né, e eu percebi esse machucadinho aqui ó, mas ela não tá mole, mas tá com esse machucadinho e eu vou levantar mais o caldex dela e ela tá muito bonita, olha, mas mesmo assim eu vou fazer o replante, né, aí e fazer um levantamento desse caldex aqui. Pessoal, eu não sou entendida de rosa do deserto, tá? Eu assisto aí as meninas fazendo os vídeos, né? Então eu vim aqui fazer, que a gente tem que fazer o replante, né? E eu tenho esse vaso aqui, pessoal, olha, é um vaso bem bonito que eu ganhei uma vez do meu filho com suculenta, olha, ele é bem bacana, ele até tem um detalhezinho aqui ó, é assim mesmo, aí meu esposo fez dois furos, dois ou três eu acho, ele furou para mim três furos, eu tô vendo três aqui, deixa eu ver, acho que é isso, dois furos, ó, achei que era três, acho que tem um pequenininho aqui e eu vou fazer o replante aqui, pessoal, vou colocar argila expandida no fundo e para drenagem e já já eu mostro para vocês o substrato que eu vou usar nela, só um minutinho. Aqui, pessoal, olha, eu coloquei nessa bandeirinha, já retirei o substrato, ela do vazinho, né? Olha, e ela tá bem molhada, é, quando tá chovendo muito eu recolho as minhas rosas do deserto, não tenho muitas, mas eu recolho elas do, ali do jardim, né? Para não ter apodrecimento, né? E com essa daqui eu vou fazer assim, vou fazer o replante, vou deixar ela uns dias aqui embaixo, né? Não vou deixar na chuva porque ela vai ficar sentida, né, pessoal? Olha, tá com substrato bom, é, olha, tá bem levinho, ó, e eu não vou descartar não, pessoal, porque hoje em dia não tá dando para descartar, jogar nada fora não, que as coisas estão muito caras, substrato, vaso, né? Tá tudo muito caro, e pra ficar comprando, né? Não tem condições. Então, ó, vou fazer uma limpeza aqui, pessoal, olha, nessa menina, e vou misturar o carolina sóio aqui junto com esse, que é um substrato muito bom que eu tenho aqui, e aí vou plantar ela, e já volto com vocês. Pessoal, olha que coisa mais linda esse caldex, olha que gracinha, ela tá super saudável, pessoal, olha, aí eu dei uma lavada, né? Olha, eu não vou cortar as raízes, como eu falei para vocês, eu não entendo muito de rosa do deserto, né? Mas eu vou misturar lá o carolina sóio com aquele substrato que estava nela, olha, e vou deixar ela com o caldex levantado, assim, olha. Olha para vocês verem a diferença, né? Olha, a raiz que estava, a parte que estava dentro da terra e a outra parte fora, né? Verdinha e a outra bem branquinha. Ela tá muito bonita, pessoal, olha, super saudável. E aqui eu já coloquei a argila expandida. já volto com vocês. Olha, pessoal, ficou um substrato super levinho, olha. Eu usei o que tinha nela, né? Olha aí, mas o carolina sóio, ó, bem levinho, ó, evita o apodrecimento, né? Um substrato maravilhoso, e ele tem que ser misturado com o outro, né? Para maior efeito. Então, ela já estava com substrato bom, apesar de ter sido comprada no mercado, no supermercado, mas olha aí, né? Tá? Tá muito bom o substrato. Aí, agora eu vou colocar um pouco no vaso e já vou começar a fazer o replante dela. Eu peguei esse copinho aqui, olha, só para ir mostrando para vocês, pessoal, ó. Eu vou colocar um pouco aqui, tá? E vai ser difícil, né? Fazer o replante, olha, com uma mão só, com o celular. Então, eu vou fazer e já volto aqui com vocês. Olha, pessoal, eu super que gostei, olha, de como está ficando. Olha que diferença, bem para fora do substrato caldex, né? Aí, eu não quero molhar ela, né, pessoal? Então, eu venho com um pincelzinho assim, olha, esse pincel é próprio para plantas, tá? Estou enrolando a língua, igual cebolinha. Aí, estou aqui do lado do Raoni, olha o Raoni. Oi, Raoni! Fala oi para as meninas, meninas. Aí, eu estou aqui, olha, eu passo aqui o pincelzinho, ó. Eu estou no tanque porque abriu o sol ali na ponta e ia ficar ruim para gravar para vocês. Pessoal, eu não vou molhar ela, né? Tava úmido aquele substrato, aí eu misturei com o Carolina. Então, só... Eu pensei até em dar uma borrifada, sabe? Eu ia. Mas, é melhor não, porque os dias estão chuvosos, né? E ela está sensível, né? Agora, que eu acabei de tirar ela de dentro do substrato dela, né? Olha aí. Aí, pessoal, vocês podem colocar a pedrinha aqui, se vocês quiserem. E eu vou optar por colocar argila expandida para decorar, que também ajuda na drenagem, né? Tanto embaixo como em cima da água que cai e... Na drenagem não, perdão. Embaixo é na drenagem e em cima ajuda na... Como é que fala? Ai, fugiu agora. Para a chuva não tirar terra quando eu for colocar ela lá, né, pessoal? Olha aí. Eu super que gostei, ó. Ficou muito bonito. A minha gloxínea está ali, olha. Morreram alguns botões, acho que ela sentiu. Mas, faz parte, né? E já já eu venho com o vídeo finalizado aqui para vocês. Olha, pessoal, voltei aqui com o replante finalizado. Olha que gracinha. Fala para mim aí o que vocês acharam. Deixem aí nos comentários comentários para mim. O que vocês acharam. Pessoal, eu amei. Gostei do resultado. Achei que ficou muito bonitinho. Olha. E olha, tá bem levantado, ó. Vocês veem que ela tava enterrada até aqui, olha. Tudo isso tava dentro do substrato e podia apodrecer, né? Então, só guardar as flores dela. Depois eu vou jogar umas bolinhas de osmocote aqui que eu tenho, que eu uso em qualquer tipo de planta também. Eu não tenho adubo para rosa do deserto, mas ele serve também, pessoal. Acredito que sim. Ela tá um pouquinho assim, bem pouquinho, né? Porque eu acabei de replantar, mas eu vou dar uma ajeitada. Mais uma apertadinha. Olha aí, o sol voltou. Ele vai e volta. Graças a Deus, né, pessoal? Tem chovido bastante, mas hoje tá saindo um pouco de sol. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Deixa o like de vocês, que é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Ativem o sininho para receber a notificação de todos os vídeos, quando eu postar. E se inscrevam no canal, pessoal, se vocês gostam do conteúdo. Muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!